Entra em contato com o órgão ambiental, pergunta qual é a lista para dar entrada, por exemplo, numa licença de instalação de um posto, se ele fosse instalar, ou se ele estiver operando sem licença. Qual é o checklist para regularizar a operação desse posto? E o órgão ambiental tem o dever de te orientar passo a passo dessa lista. E assim você vai, de uma vez por todas, entender o que você vai precisar fazer. E assim saber o seguinte, olha, esse relatório eu consigo fazer, esse relatório eu vou ter que terceirizar. Vou ter que fazer uma parceria. E aí você começa a montar o seu plano de ação, seu plano de ação prático para poder fazer o licenciamento ambiental. E é assim que você consegue passar confiança para o empreendedor, de que você entende o que ele vai precisar para licenciar o empreendimento dele, de que você sabe realmente resolver aquele problema. Então... E aí E aí E aí